Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, o time do Brasil recebe a Venezuela às nove e meia da noite, partida válida pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de dois mil e vinte e seis. Vamos falar um pouco sobre a importância dessa partida aí, mais para as pessoas que estão na Seleção Brasileira hoje do que a importância no campeonato, porque o Brasil pode entrar com essa escalação, pode entrar com um time bem modificado que vai ser favorito e qualquer resultado que não seja uma vitória nesse jogo Brasil-Venezuela vai ser um vexame para a Seleção Brasileira. Então vamos lá galera, já agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso canal, quem está chegando agora, não conhece ainda o Espaço da Bola, se inscreve aqui para dar uma forcinha no nosso crescimento e dar esse apoio para a gente. E você que está assistindo aqui, dá o joinha, dá o like, que fortalece demais também e deixa o nosso vídeo em alta aqui no YouTube, tá certo? Como eu tinha falado, o Brasil é amplo favorito para esse jogo, inclusive para ganhar por vários gols, né? Não um a zero, é um placar magro assim, já não é um resultado que convinceria o torcedor brasileiro. O Brasil contra um adversário contra a Venezuela, que em tese é um adversário mais frágil, a Seleção Brasileira tem que se portar como o favoritaço do jogo, né? Entrar em campo para dominar as ações e ganhar de uma maneira confortável, certo? Seja esse time que está previamente escalado ou qualquer outro. Nós temos aí uma escalação prévia possível, trazida pelo GE, com Ederson no gol, a linha de defesa com o Danilo Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. No meio de campo teríamos aí Casemiro e Bruno Guimarães, aqueles três jogadores à frente do meio de campo, Vinícius Júnior, Neymar e Rodrigo, e no ataque o Richarlison. Muitas das posições foram mantidas, muitos dos jogadores foram mantidos também pela escalação do Fernando Diniz, pela convocação do Fernando Diniz, mas temos aí também alguns desfalques. Caio Henrique, Rafinha, Renan Lodi e Vanderson estão machucados e não podem atuar nessa partida. Renan Lodi e Vanderson tiveram que, inclusive, fazer com que o Fernando Diniz mudasse a sua convocação por causa das lesões que eles tiveram. Então, a seleção brasileira manteve pelo menos o padrão de escalação, mas mudando algumas peças pontuais. O que é que tem de importante também para a seleção brasileira, que ainda está em formação? A gente tem uma indefinição ainda no treinador. O Fernando Diniz está treinador da seleção, mas ele não é o treinador da seleção para a sequência. Inclusive, em um evento, eu vi essa notícia, não vou lembrar qual foi o evento agora, mas uma pessoa vazou a informação que o Antielotti estaria confirmado como treinador da seleção na próxima temporada. E aí fica essa indefinição, se o Fernando Diniz fica ou se ele vai embora, mas o fato é que existe esse impasse com o nome do Carlo Antielotti há muito tempo. Tanto é que o Brasil foi atrás de um treinador interino para assumir a seleção em uma curta temporada, até o meio do ano que vem. Aí fica também essa indefinição, se fica Diniz ou chega Antielotti, a gente não sabe. Infelizmente, temos ainda essa indefinição. E isso daí é ruim para a formação da seleção brasileira. A próxima comissão técnica vai querer uma renovação, vai querer manter esses nomes, vai querer buscar um rejuvenescimento da seleção, que tem aí alguns jogadores de mais idade já, ou vai querer fazer uma mescla, ou não sei como é que vai tratar isso o Carlo Antielotti. Mas o Fernando Diniz está fazendo o trabalho dele bem aí na seleção e está tentando manter pelo menos um padrão. E a gente vê um time do Brasil que tem noções de jogo que o Fernando Diniz está tentando implementar e mudar nessa seleção brasileira. Mas eu acho que isso também, esses jogos aí agora que o Fernando Diniz está fazendo, eles podem trazer para a sequência dele um trabalho mais concreto. E talvez a CBF ficar satisfeita com ele, não precise ir atrás de outro treinador, pode manter o trabalho do Fernando Diniz. Imagina se ele passa por toda essa sequência com 100% de aproveitamento, ganhando a ideia de Argentina, Uruguai, duelos difíceis aqui na América do Sul, e ir montando uma equipe competitiva e que encante o torcedor. Seria difícil fazer uma mudança para outro trabalho que não temos certeza se seria de tanto sucesso. Então, olha nessa seleção brasileira, né? Esse jogo de hoje, por exemplo, ele não é um jogo tão difícil assim, né? Um jogo que vai convencer, mesmo que o Brasil meta 5, 6, 7, 8 a 0, né? Não vai ser um jogo que vai convencer o torcedor pela, como eu já falei, fragilidade do nosso adversário. Mas é importante também que o time do Brasil, ele mantenha essa sequência no trabalho, conquistando resultados e montando, armando um time, preparando um time para um estilo de jogo. Fica também essa dúvida se vai ter essa sequência de trabalho ou se vão mudar lá no ano que vem, como existe a possibilidade, mas não há essa confirmação ainda, certo? Então, fica essa dúvida sobre o trabalho da seleção brasileira, mas que o que cabe agora é a gente torcer para que o time tenha essa renovação, né? Uma certa renovação, mas que também consiga, acima de tudo, criar um padrão de jogo. É um padrão de jogo que a gente muitas vezes fala que o Fernando Diniz tem um belo padrão de jogo, né? E o pessoal falava sobre, principalmente ele no extracampo, na longevidade, que em determinado momento ele perde a mão dos jogadores e tal, mas pelo menos que o Brasil consiga criar esse padrão de jogo e siga o Fernando Diniz ou chegue outro treinador, que o Brasil esteja com um trabalho encaminhado, né? Então, vamos acompanhar esses jogos. O Brasil joga hoje contra a Venezuela e na próxima semana contra o Uruguai, que já é um jogo um pouco mais pesado, uma seleção um pouco mais cascuda. Então, a gente vai poder avaliar como está essa evolução do trabalho do Fernando Diniz, certo? Então, esse foi um vídeo um pouco mais provocativo nesse sentido da sequência do trabalho da seleção brasileira. Não tem muito que a gente tirar de conclusões até agora, são dois jogos apenas. Depois, vamos ter mais outros dois jogos para a gente avaliar como é a sequência do Fernando Diniz, mas que a gente fica ainda com essa indefinição lá para o futuro, né? Vamos observar, vamos comentar sobre essa sequência do Diniz e da seleção brasileira após a partida contra o Uruguai, tá certo? Então, meus amigos, eu agradeço aí a todos vocês que estão presentes aqui no nosso canal. Gente, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Viu, amigos? Amanhã tem live no canal e vamos falar também sobre esse jogo da seleção brasileira. Beleza? Tamo junto, meus amigos, grande abraço, valeu e até a próxima.